Agora vamos chamar ela, Ana Lu e as Vozes de Ébano Simbora que é sucesso! La 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 Maia Uirapuru, Uirapuru Seresteiro, cantador do meu sertão Uiracuru, Uiracuru, seresteiro cantador do meu sertão Uiracuru, Uiracuru, terumpeiro canta as marcas do meu coração A mata inteira fica muda ao seu cantar, tudo se cala pra ouvir sua canção E vai aos céus uma sentida melodia, vai a Deus em forma triste de oração Uiracuru, Uiracuru, seresteiro cantador do meu sertão Uiracuru, Uiracuru, terumpeiro canta as marcas do meu coração Se Deus ouvisse o que lhe sai do coração, entenderia que é de dor sua canção E dos teus olhos tanto pranto rolaria, te daria pra salvar o meu sertão Uiracuru, Uiracuru, seresteiro cantador do meu sertão Uiracuru, Uiracuru, terumpeiro canta as marcas do meu coração 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 Tindê-lindão 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 Boiadeiro que passa montado a cavalo Tocando a boiada Tudo passa na vida Só resta a saudade do bem que ficou As campinas bebejantes Seguem para as frentes Na esperança de voltar O tempo passando Seu amor esperando Pois é cantar Boiadeiro, boiadeiro Tão distante do seu lado Volte logo para ela Que a saudade é de matar Que a saudade é de matar Tindê-lindão 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 Que a saudade é de matar Que a saudade é de matar Boiadeiro que passa montado a cavalo Tocando a boiada Tudo passa na vida Tudo passa na vida Só resta a saudade do bem que ficou Tindê-lindão As campinas bebejantes Tindê-lindão Volte logo para ela Que a saudade é de matar Que a saudade é de matar Tindê-lindão 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 Que a saudade é de matar Que a saudade é de matar Muito obrigado, muito obrigado Vozes de ébano Aqui no programa Portal do Sucesso Junto com a Naluque Que honra Que maravilha A honra é nossa, viu Minha amiguinha Eu que agradeço Muito obrigada por sua presença Eu fico muito feliz De você estar aqui junto com a gente Obrigado E de aceitar o nosso convite Nós viremos com o maior prazer Agora vamos apresentar Essa banda linda, né Sem dúvida Por favor Pelas femininas Olha Melo Meide Meide Cristiano Eliana Prado Eliana Prado Melita Aguiar Melita Aguiar Angelonita Rubens Camargo Nossa, que maravilha E eu, oriundo de Nilo Amaro E seus cantores de ébano Esse tem nome Nós somos remanescentes daquele grupo maravilhoso Que era Nilo Amaro e seus cantores de ébano Que honra nossa ter vocês aqui Muito obrigada Obrigado a vocês E muito obrigado a todos os senhores Muito obrigado a vocês Obrigado a todos os senhores Obrigado 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 Esse grupo aqui faz tempo que eu estou aqui no geral Que coisa linda, Ana Lu É Eu faço uma parceria com ele Ela faz Ela é soprana nossa, viu É Olha Então, e eu fiquei feliz deles poderem me apresentar E vocês conhecerem esse cantinho nosso Cadê as palmas, gente? Ana Lu E vozes de ébano Mas Sejam homenageados Pelo programa Portal do Sucesso Vem por cá, Camila Muito obrigada Obrigada Eu orgulho muito grande de estar aqui Vamos tirar uma foto? Obrigado Vamos tirar uma foto Vamos Uma pausa para tirar uma foto Galera da produção, muito obrigada Sim A quem vocês dedicam esse... A todo o grupo aqui Que for presente Da Ana Lu Vocês também Muito obrigado Por essa iniciativa Enfim, eu agradeço a todos Obrigada Volta mais vezes Eu só abençoe, viu Voltem mais vezes Obrigado, viu, Ana Lu Você já é da casa E agora vocês, viu Obrigada Obrigado, pode levar Obrigada, obrigada Vamos com Deus Obrigada, viu Brasil Obrigada